Quantas vezes já não vazaram fotos de celebridades bem à vontade na webcam? Hã? 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 Ronaldinho Gaúcho, Cadu Moliterno, o medalhista olímpico Arthur Zanetti e uma PAD X BBBs. Agora foi a vez de Murilo Rosa que supostamente teve suas fotos bem peladão vazadas na net. Se é montagem ou se é real, nós não sabemos. O que sabemos é que faremos agora um teste. Se o cara não tem privacidade dentro do próprio lar, o que aconteceria se ele entrasse pelado numa land house? Com vocês, Murilo Rosa. Mãe, o que é que é isso? Quais falha é essa? Não sexo, não drogues, não wine, não women, no fun, no sin, no you, no wonder, it's dark.